E aí rapaziada, tudo certo? Como é que termo? Tranquilo no mamilo? Leve na neve? Suave na nave? De boa na lagoa? Vamos pra cima, tô na área aqui, eu sou o Adams, o comunicador da manhã da Atlântida e a rapaziada dos bastidores pediu pra que eu reagisse a algumas histórias enviadas, enviadas no plural, por vocês que estão ligados aqui no Rede Underline Atlântida. Então eu preciso dizer o seguinte, eu não li nada ainda, a Duda só enviou e eu quero ver como é que vai ser a partir de agora. Bom, vale lembrar, né? Todo mundo aqui tá anônimo, eu não vou ler nomes, enfim, alguns eu vejo a fotinha. Quando me mandarem a mensagem de manhã eu vou saber, ah, sem vergonha. Ó, já começamos com mentira aqui, né? Eu não vou acreditar, não vou levar no 0800 essa daqui. Diz a pessoa, beijei a Luana Piovani no primeiro Planeta Atlântida. Aham, sei. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, se a foto convence eu não sei, mas tá ali escrito, chame rações. Um três três aí, quem quiser. Bom, eu não sabia que tinha um tele-ração assim, como se tu ligasse pra polícia. Alô? Eu queria fazer uma denúncia. Meu cachorro tá sem ração aqui em casa. Tá bem, estou aguardando. Vamos pra próxima. Olha aqui, ó, gostei. Primeiro deixa eu ver a cara. Tá, uma pessoa bonita. Beleza. Fui casada por 14 anos, divorciei e na primeira saída pra balada... Consigo levar um tiro na cabeça. Mano. Bala perdida, pegou de raspão. Ah, o resultado disso, a galera toda passando a noite no hospital. Cá, 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 cá. Pensei que era o fim da linha na hora, mas depois acabei dando alta e, acreditem, fui beber aquela espumante quente na casa dos amigos. Tem um filme clássico dos anos 80 que eu recomendo pra você que tá assistindo agora aí, o Rede Underline Atlântida, chamado Uma Noite Alucinante. Assista isso. É a história dessa moça aqui, tá bem? Levou um tiro e terminou tomando um Danone com a gurizada. Super normal, corriqueiro. Quem nunca... Vamos pra próxima? Num grupo de... Não deu tempo. Bah, e é foda, velho. Bah, meu, já te demitiram daqui, velho. Porra. Porra, cara. Eu não vou falar o nome porque a gente não sabe como é que tá a questão judicial, né, do apelido, então é o seguinte, só passa aí. Obrigado. Quem conhece, conhece. Há muitos anos atrás, num grupo de Facebook, conheci uma guria e comecei a conversar com ela. Papo vai, papo vem e eu descubro que ela mora no Amapá. Produção, onde é que fica o Amapá? Longe. Longe, 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 longe. Sendo que ele mora em Tramandaí, tu imagina. Ah, não. Ficamos meses e meses conversando e como quem ama não existem fronteiras, resolvi fazer uma surpresa e visitar ela. Deve ter pego um avião, né? Com o endereço dela na mão, porque já tinha mandado alguns presentes pelo correio e peguei meu gol 2002. E embarquei nessa jornada. Foram cinco dias de estradas e perrengues. E quando chego no tal endereço, descubro que eu não queria descobrir. A tal menina era, na verdade, um fake de um homem de 46 anos. E eu já tinha gastado uma grana com presentes e essa viagem. Fiquei muito brabo. Tu fosse educado aqui, né, meu amigo? Tu tinha que ter ficado puto, né, velho? Putaço. Putão valendo. Ele ficou muito brabo. Pensou em ir pra cima dele brigar. Mas, mais uma vez, vejam só, né, cara? O néctar dos deuses, o glorioso Danone, foi responsável por apaziguar. Ele disse que foi pra um bar beber cerveja e é amigo da amada, quer dizer, do amigo até hoje, né? Tu aí de Tramandaí. Não, deixa eu falar com você de Tramandaí agora. Contigo de Tramandaí. Com certeza tu sabe que é esse cara, né? Vamos marcar ele nos comentários aqui. Tu de Tramandaí aí. Marca aí. Põe no comentário. Arrisca quem é. Eu sei quem é. Eu vou começar com o nome. Kifor Nari. Em um planeta Atlântida, fiz uma aposta com meus amigos de que conseguiria ficar com uma menina dizendo que eu era da Austrália. Logo eu, que tenho cara de colono. Mas lá me fui em busca dos três pontos. Encontrei uma menina e fiquei conversando horas com ela, improvisando no inglês meio aportuguesado. Watch time são no seu zoploque, aquela coisa toda, manja? E quando eu finalmente ia conseguir ficar com a menina, a minha prima do interior me encontra no meio da multidão do planeta e grita, Leandro, te encontrei finalmente, porco ninho. Dá pra ver que a turma hoje é de Caxias, é de Bento, de Antônio Prado, enfim, aquela região que eu gosto tanto de, Pinto Bandeira também. Fica a dica. Vinícolas, Vale dos Vinhedos, posso citar nomes, mas pra isso tem que me contratar no Vox. E eu acabei rindo, estragando o meu bric e o meu personagem australiano. Abraço pra vocês, eu sempre escuto o despertador. Bom, Leandro, já que tu é o primeiro que entregou teu nome aqui, deixa eu te dizer o seguinte, eu tinha um colega na faculdade, essa história é quente. Tinha um lugar aqui em Porto Alegre chamado Verde Club. Era uma noite a fume, eu meio hipsterzinho e tal, certa feita, tinha um brother que sempre gostava de mentir que ele era grego. E pior que essa ladáia funcionava. Num dia, nessa noite, tava todo mundo tentando, né, casar na festa e tal, quando vê que é que foi o primeiro a se dar bem, o grego. Pegou uma mina igual a Scarlett Johansson, eu não tô brincando, eu juro pra ti, bota a imagem da Scarlett Johansson aqui. Voltou? É igual, igual, eu tô falando sério. A gente ficou em choque. E ele ficou com a mina a noite toda, não sei o que ele dizia pra ela, mas falavam os paratinaicos lá, quebrava prato, dizia que tava usando os orba e tal, mas ele fazia essas coisas. Beleza. Segunda-feira chegamos na faculdade, todo mundo, pá, aplaudindo o cara, caralho, né, velho, porra? Crack máximo, né, meu? Desdobrou que era grego, ficou com a Scarlett Johansson e tá aqui agora numa boa. Mano, um minuto depois, nem isso, brota uma mina no salão, primeiro semestre de faculdade, adivinha quem era? Imagina o clima, né? Scarlett Johansson entrando naquele corredor lá do saguão do prédio 7. Vou ficar por aqui pra não dar muito indício, né? Não vou ficar dizendo também que esse meu amigo hoje trabalha como um dos principais editores. Vamos pra cima! Esse foi o Reagindo a Comentários e Histórias Inusitadas da Galera. Quem quiser mandar mais, manda aí! Rede Underline Atlântica. Pode marcar a rapaziada toda que a gente vai estar trazendo pra cá. Até a próxima, hein? Até a próxima, hein?